As 22 associações de futebol de Portugal vão juntar-se em Bragança para disputar o torneio Lopes da Silva. Sentimos que, e já estamos a fazê-lo, quer neste torneio, quer nos outros torneios que estamos a organizar, temos a descentralizar por todo o país os torneios. Ofrecemos às associações a possibilidade de se candidatarem, foi o caso aqui de Bragança, candidatou-se Bragança e mais 10 associações, nós queremos Bragança. Mais para homenagear Trás-os-Montes, por não ter organizações, mais para dizer que Trás-os-Montes também existem, do que para homenagear o Lopes da Silva. E quando soubemos que o Lopes da Silva é da região, então aproveitamos e fazemos dupla homenagem. O município que acolhe a iniciativa acredita que este torneio não só irá dar uma maior visibilidade à Bragança, como é também o reconhecimento do trabalho desenvolvido. Lucra em termos de promoção externa, junto de muitos jovens e famílias que não conhecem Bragança e vêm descobrir uma terra maravilhosa, uma terra fantástica, com bons equipamentos, com um bom ambiente urbano, com boas pessoas e também para o movimento associativo no nosso distrito, assim é uma mais-valia, fizemos também um reconhecimento pelo trabalho para as camadas jovens, para os direitos associativos, para as equipes técnicas, portanto é um conjunto de fatores positivos que nós temos que destacar e valorizar. João Vieira Pinto marcou presença na apresentação oficial do torneio e aproveitou para partilhar a sua experiência. Ainda hoje mantém amizades desse tempo e que foram feitos através deste torneio. Tive outra recordação porque felizmente ganhei este torneio, fui jogador mais novo, também fui premiado como melhor marcador e a importância que teve na minha carreira porque é uma forma que os nossos técnicos têm de ver mais próximo e todos juntos, no mesmo local, todos os atletas do país e daí escolher aqueles que eles entendem ser os mais adequados para fazer parte das seleções nacionais. Mas a edição deste ano do torneio Lopes da Silva pretende ser mais do que apenas os jogos do futebol. Vai estar aqui presente o nosso diretor técnico nacional. O nosso diretor técnico nacional vai trabalhar juntamente com todos os diretores técnicos tradicionais para tentarmos fazer um novo formato de apoio ao futebol. Nós sentimos que o futebol só poderá ter desenvolvimento desde que o trabalho seja feito de base. E a base tem que ser feita nas próprias associações, com o trabalho acompanhado dos nossos técnicos nacionais, com os nossos técnicos regionais para que este trabalho tenha alguma profundidade e para que possamos tirar cada vez mais jogadores para as seleções. De 22 a 29 de junho, 400 atletas sub-14 das 22 associações de futebol de Portugal irão juntar-se para disputar o torneio Lopes da Silva. Além de Bragança, também Macedo de Cavaleiros, Vinhais e Mirandela irão acolher os jogos desta prova.